Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Bom dia e bem-vindos a mais um podcast Nós Vós. Como sabem, este podcast pretende celebrar os 60 anos de ensino do turismo da Universidade Europeia em Portugal. Ao longo destes tempos, temos vindo a entrevistar várias celebridades, vários players importantes no setor do turismo para partilharem connosco e celebrarem a nossa história. Hoje temos um convidado muito especial, o Dr. Bernardo Trindade, que é presidente da Associação Hoteleira de Portugal. E esta associação é também uma associação bastante antiga, centenária até, que teve início em 1902. Bom dia, Dr. Bernardo Trindade, muito bem-vindo. E eu queria então começar por lhe perguntar, sendo o AHP também uma associação centenária, de que maneira é que vocês têm vindo a apoiar os vossos membros associados, hotéis, ao longo destes anos? Bom dia, antes de mais, e agradecer muito o gentil convite. É com muito gosto que nos associamos aos 60 anos da Universidade Europeia, uma instituição de referência e que deve, obviamente, ser muito, muito cotada e muito ouvida neste quadro de afirmação do setor. A Associação de Hoteleira de Portugal, como me refere, é uma instituição centenária de utilidade pública que tem uma história com muito significado na área do turismo. E aquilo que nós temos procurado fazer, procurando, no fundo, legar aquilo que nos deixaram, é, sobretudo, junto dos associados, mais de 900, e junto dos parceiros que connosco trabalham no dia-a-dia, mais de 60 instituições, termos uma proposta, uma proposta de valor que seja concentrante com a expectativa daqueles que connosco trabalham, e é por isso com muita importância e com muito significado que esta relação, nomeadamente com a Academia, com a Universidade Europeia, tem para nós muito significado. Muito bem. Doutor Bernardo, sabemos todos que passámos há pouco tempo por uma terrível crise, não é? Covid-19. E eu gostava de ouvir, agora que já passámos aqui há algum tempo, sobre esse sucedido. De que forma é que a Associação, que a AHP, ajudou os seus membros, os seus associados, a ultrapassar esta crise? É uma excelente pergunta, porque permite, no fundo, recordar um período que não é há 30 anos, é há 3 anos, em que pela primeira vez, de facto, fomos confrontados com esta situação. A nossa atividade paralisou por completo. Clientes em casa, trabalhadores em casa e encargos por assumir. E tivemos, obviamente, que liderar um processo junto do governo, no sentido de sensibilizá-los para algo que era absolutamente fundamental. Esta atividade tinha vindo a ganhar muitos passos na economia portuguesa, mas, de um momento para o outro, teve que parar, literalmente. Exato. Ao contrário de outras atividades que continuaram. E, portanto, tivemos, no fundo, que desenhar, ou ajudar a desenhar, um conjunto de medidas, quer ao nível do apoio e à manutenção do emprego, nomeadamente com o lay-off simplificado e com o apoio à retoma, quer no quadro das linhas de crédito, que, no fundo, financiam toda a nossa atividade, para a introdução de moratórias e para a conversão em financiamentos, nomeadamente a fundo perdido, que permitissem, apesar de tudo, ser um... ou trazer um quadro de esperança a todos os empreendedores que, no fundo, optaram por fazer carreira neste setor em Portugal. Um setor que é mão de obra intensiva, mas também é capital intensivo. Basta pensarmos quanto custa financiar um hotel. E tivemos a oportunidade, no fundo, de fazer esse trabalho conjunto. E o que é que é interessante? É que, passados cerca de três anos, não só recuperámos a confiança junto dos nossos clientes, como, inclusivamente, podemos ir melhorando a qualidade dos nossos balanços até esta altura. E isso, obviamente, deixa-nos satisfeitos. Muito bem. Outra questão, outro tema, aliás, um tema quente que tem sido que começa e continua a ser muito falado na área do turismo e, em concreto, a hotelaria, é a questão da sustentabilidade. Têm saído alguns estudos, ainda agora saí um a semana passada, dizendo que as pessoas estão um bocadinho cansadas de estarem tudo, de ser levado para o lado da sustentabilidade, mas que depois acabam por ver poucos resultados, no fundo. E eu gostava de saber, da parte da associação, o que é que vocês têm vindo a fazer, exatamente, para ajudar, não só a sensibilizar os hotéis a terem boas práticas na área da sustentabilidade, como até a implementá-las. Deixe-me dizer-lhes o seguinte, a sustentabilidade é o futuro. É aquilo que nos interpela e convoca para o futuro e para termos empresas que não tenham só viabilidade económica, mas cuja pegada possa ter significado num quadro coletivo mais amplo onde nos inseremos. E é nessa perspectiva que a HP tem funcionado. A HP tem um projeto e tem uma iniciativa de responsabilidade social muito importante. O Programa Hospice, que tem uma dupla componente. Tem uma componente de reutilização num quadro de economia circular, bem entendido. Um hotel tem um conjunto de equipamentos imobiliários que deixa de utilizar. Esse imobiliário é integrado numa plataforma e essa plataforma trata de recolocar no mercado, seja para outros hotéis, seja para instituições de solidariedade, seja, no fundo, para um quadro mais alargado onde atuamos. Por outro lado, há também uma outra dimensão que é, no fundo, a dimensão da pedagogia em sede da reutilização. Nós hoje temos que olhar para os recursos que produzimos e que consumimos. E temos que o fazer da melhor forma possível. E o Hospice também trata disso. Mas, retomando um pouco aqui a questão de dizer-vos que a HP tem desenvolvido um conjunto de iniciativas, envolvendo um conjunto de parceiros, precisamente para fomentar esta área da sustentabilidade, porque sabe que ela é o futuro, sabe que hoje, por exemplo, no quadro do financiamento das empresas, quem não tiver, por exemplo, ratings ESG, parte económica, a parte social e a parte da governação das próprias empresas, vai ter os seus ratings, vai ter os seus spreads agravados e agravando um pouco as suas condições de financiamento. Portanto, temos que olhar para isso. E a HP tem estado muito ativa nesse particular, porque sabe que informando melhor os nossos parceiros, envolvendo melhor os nossos associados, podemos ter um quadro de relação muito expectável, muito aceitável. Muito bem. O doutor Bernardo Trindado, além de ser presidente de uma associação de referência nos dias que corre na hotelaria, também já foi secretário de Estado e, portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento muito alargado e vasto na área do turismo. E, pegando um bocadinho nessa experiência e naquilo que tem sido a evolução do turismo ao longo dos anos, eu gostava de lhe fazer agora uma questão mais concreta direcionada para o mercado de trabalho. Mercado esse que tem, como sabe, sofrido aqui algumas questões, nomeadamente redução, agora falo da parte até dos alunos, redução de procura para os cursos de turismo e gestão hoteleira, e eu queria que me dissesse, na sua opinião, quais são aquelas competências que, eventualmente, a parte académica deve tentar desenvolver junto dos alunos para conseguirmos ter profissionais de sucesso e tentar inverter um pouco esta tendência? Em primeiro lugar, reforçar esta parceria entre a sociedade europeia e a Associação de Hoteleira de Portugal. Porquê? Porque isto permite, de facto, a partilha de experiências. Não há dúvida nenhuma que eu, na minha condição de hoteleiro que recruta, sabe quais as necessidades que tem e, muitas das vezes, é, no fundo, esta capacidade de envolver, por um lado, a questão académica, a questão do saber, mas também com uma componente do fazer. E é, de facto, aqui que nós podemos ser ganhadores. Termos uma formação que tenha também uma componente de real-time. Certo. De formação on the job, em contexto real de trabalho. E que permita, no fundo, ao aluno, uma vez cumprido a sua licenciatura, se ingrar nesta atividade, tendo subsacente também algo que já fez. E é exatamente nesta conjugação que nós podemos ser bem-sucedidos. E acho, de facto, que esta parceria é boa desse ponto de vista. Não podia estar mais de acordo. Falando aqui em outro tema, que eu creio que é um tema que está sempre presente, que é, no fundo, as tendências, tentarmos aqui fazer um bocadinho de futurologia. E olhando para o atual panorama, gostava que me dissesse, na sua opinião, quais são, assim, as grandes tendências do turismo, ou seja, neste caso em concreto, da hotelaria, e de que forma é que os hotéis, é que os membros associados se podem tentar adaptar para conseguir ter sucesso na sua atividade económica? Eu acho que reforçar cada vez mais a componente do primado do consumidor, do cliente que nos visita, responder às suas expectativas. A questão da sustentabilidade, que há pouco o referia, é uma questão relevantíssima. Hoje, os clientes, para fazerem uma opção para um hotel, a questão da sustentabilidade já conta. Que forma, de que forma é que o hotel se integra na sociedade em que reside habitualmente? Que práticas executa? De que forma é que os seus colaboradores estão empenhados nessa questão? E em que medida é que essa é uma preocupação da própria estrutura acionista? Desenhar hoje uma unidade hoteleira em função de uma expectativa de um cliente que deixou de ter, em alguns casos, intermediário e atua diretamente com o hotel. Vai vivenciando a realidade diária do hotel para que, no dia em que opta por fruir esses serviços, possa fazê-lo da melhor forma possível. Portanto, respondendo à sua pergunta, hoje é estar cada vez mais focado naquilo que são as vontades, aquilo que são as preocupações, os desejos do próprio cliente, para, de alguma maneira, não defraudar a expectativa, mas, pelo contrário, cumprir-lhe e, em função disso, construirmos uma relação de futuro. Muito bem. Eu estava aqui a ouvi-lo e tocou num ponto que eu creio que acabou por revolucionar um bocadinho no setor, que é a questão da distribuição, que disse bem que ela tem vindo a ter, não vou dizer a perder a sua importância, a focá-la noutro âmbito, aqui no âmbito do online, não é? Mas, voltando outra vez aqui um bocadinho, até podemos pegar na questão da distribuição e naquilo que são as tendências. Nós, neste podcast, gostamos sempre de tentar perceber, junto dos intervenientes, como é que vai ser o turismo daqui a 60 anos? Como é que a Universidade Europeia, o que é que nós teremos que fazer, o que é que a vossa associação terá que fazer e outros players no mercado, para se tentarem adaptar a um setor que nós não fazemos ideia, neste momento, para onde é que vai, mas, olhando aqui um pouco para aquilo que acontece nos dias que corre em termos das novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial, qual é que acha que é o caminho e como é que nós nos podemos, nós, nos hoteleiros, neste caso, se podem preparar para esse caminho? Tendo, no fundo, uma relação cada vez mais próxima e cúmplice com, não só os nossos parceiros, na academia, nomeadamente, mas, sobretudo, com os nossos clientes. Antecipando, antecipando a sua vontade, construindo uma base de dados que permita, no bom sentido, tratar o nosso cliente por tu, por quanto eu conheço. Conheço o que é que ele quer, quais são as expectativas e, portanto, eu vou desenhar o meu produto para responder-lhe a isso. A inteligência artificial é muito importante para cumprir um conjunto de atividades, mas não substitui. O cliente não vai ficar em casa só porque eu tenho inteligência artificial ou porque sou mais digital. Não, eu quero fruir. E, uma vez que o transporte aéreo, nomeadamente, se democratizou, hoje chegamos aos sítios mais rapidamente e de forma mais económica, o que tenho, no fundo, é que antecipar um pouco esses gostos e construir o meu produto em função das expectativas de quem me visita. Muito bem. Uma última questão aqui, em termos de conteúdo, tem a ver com uma tendência, com algo que está a acontecer agora em Amsterdão. Estava a ouvir uma notícia no outro dia que nós sabemos que têm problemas ou têm tido problemas graves de over-tourism, não só Amsterdão, mas Amsterdão é um bom exemplo. E li alguros que eles agora também estariam, o governo estaria a tentar desenvolver mecanismos para proibir, entre aspas, aqui se calhar proibir é uma palavra forte demais, tentar reduzir a construção de novos empreendimentos hoteleiros. concorda, acha que este é o caminho, temos excesso de hotéis, qual é que é a sua posição relativamente a isso? Eu, quando ouço over-tourism, lembro-me que há três anos tive zero-tourism com o Covid e rapidamente recuperai. Para um social-democrata, do ponto de vista dos seus valores e em que reconheço no Estado um papel de regulação fundamental, vejas o que aconteceu no Covid, as empresas tinham desaparecido, se não tem havido ajuda do Estado, temos que fazer regulação. Nunca escamoteámos as externalidades negativas, temos que fazer gestão de fluxos turísticos, temos que, da mesma forma como no hotel está dependente da ocupação para receber clientes, do restaurante dependente da ocupação para receber clientes, também a envolvente tem que ser gerida dessa maneira. Não é com proibição, mas é com mais regulação. Ninguém se pode demitir deste trabalho. Nós, nomeadamente aqui em Lisboa, temos freguesias com excesso de unidades de alojamento e esse licenciamento foi suspenso temporariamente. Temos que ir olhando de forma muito fina para isto. Agora há uma coisa que é muito importante. Hoje há um incentivo, nomeadamente da taxa turística paga na cidade de Lisboa, que já financia uma parte importante dos orçamentos das juntas de freguesia, para quê? Para limitar, para limpar, para diminuir o impacto da pegada turística. E nós temos, no fundo, que caminhar nesse sentido, porque não nos esqueçamos do seguinte, o turismo, a hotelaria em Portugal é hoje fundamental no nosso processo coletivo. Na criação de riqueza, na criação de empenho, no combate à interioridade, dando esperança às populações, aos empreendedores. E, portanto, nós temos, no fundo, que reguar. Muito bem. Parece-nos uma forma bonita de sintetizar aqui o que é a atividade turística. Então, sobra-nos aqui espaço para uma mensagem final, uma mensagem que vai para os nossos alunos e todos os alunos que estejam a ouvir este podcast e perguntar-lhe que mensagem é que gostaria de deixar para os nossos ouvintes, especialmente para os alunos e, sobretudo, para os profissionais de turismo e hotelaria. A atividade turística, a atividade hoteleira, é, obviamente, uma atividade que funciona 24 horas por dia. Eu não vou escambotear isso. Um hotel não é uma repartição pública, que trabalha das 9 às 6. Eu tenho que ter serviço 24 horas por dia. E isto, obviamente, exige esforço. Esforço e dedicação para se ingrar. Agora, há um outro aspecto que é incontornável. E isso eu sei desde miúdo, porque comecei na hotelaria desde os 12 anos a trabalhar. Há a possibilidade que eu tenho de contactar pessoas um pouco por todo o mundo, culturas diferentes, pensares diferentes. E, no fim do dia, eu, quando me deito, em função desse contacto, saio mais valorizado. Porquê? Porque contactei, porque tive a oportunidade de trocar impressões e de afirmar-me mais enquanto cidadão. E esse é um grande ativo que a atividade turística tem e para a qual eu não me canso de referir, porque ela, de facto, exige trabalho, exige determinação. Mas, por outro lado, se nós fizermos as coisas com brigo, vamos ser valorizados. Muito bem. Doutor Bernardo Trindade, muito obrigada. Foi um gosto imenso conversar aqui um bocadinho consigo sobre o turismo e sobre a hotelaria. Agradeço a atenção. De facto, tivemos aqui mais um testemunho da importância da atividade turística, mais uma vez aqui hoje, em concreto, a falar sobre hotéis. Foi um gosto enorme. Muito obrigada e até ao próximo episódio do podcast de Nós Vós. Obrigada e um bom dia a todos.